Muito boa noite a todas e a todos. É com muita pena minha que eu hoje não vou poder estar entre vocês. A doutora Daniela e o Sr. Presidente da Câmara tinham-me convidado para integrar o painel que hoje, orgulhosamente, Pinhello vai ter. Por impossibilidade de trabalho, eu vou viajar amanhã mesmo para integrar uma missão de observação eleitoral para a Guiné-Bissau, que irá ter as suas eleições legislativas no próximo dia 10 e, portanto, é todo impossível estar aí entre vocês, mas seria ainda assim deixar esta mensagem porque considero, de facto, muito importante que o meu Conselho faça um debate sobre estas matérias, que são matérias que eu há alguns anos acompanho já aqui na Assembleia da República, são matérias que me dizem muito porque não só trabalho nelas nas últimas duas legislaturas, como integro também organizações internacionais nas quais sou embaixadora, defendendo matérias sobre os direitos das mulheres, matérias como esta que hoje debatemos aí, e aí em concreto o tema da afirmação da mulher na sociedade. É de todo relevante que um Conselho tão pequeno como o Pinhello, mas tão grande em população e em sentimento como é o nosso Conselho de Pinhello, possa debater este tipo de temas, possa centrar este debate também em matérias que hoje estão muito na ordem do dia, como a violência doméstica, a violência no namoro. Sei que o exato tema escolhido para este ano, para o dia 8, para celebrar o Dia Internacional da Mulher não é esse, mas as nossas preocupações e o meu sentimento enquanto deputada e enquanto Presidente da Assembleia Municipal de Pinhello é precisamente que possa haver alguma evolução em termos legislativos, enquanto eu estou aqui nesta casa, no sentido de se protegerem as mulheres que hoje ainda estão muito indefesas no que diz respeito à violência doméstica, mas também as jovens, meninas e crianças que também estão muito indefesas ainda nas nossas escolas, no nosso dia a dia, no que diz respeito à violência no namoro. Os desafios que se colocam às mulheres na nossa sociedade, quer em termos de trabalho, em termos laborais, quer em termos sociais, quer em termos políticos, são enormes. Todas nós que participamos ativa, política e civicamente, sabemos disso, das dificuldades que todos os dias sentimos em articular as nossas vidas pessoais com o nosso trabalho, mas é com sentimento que eu penso que as mulheres do meu Conselho são capazes de ultrapassar tudo isso, que vos deixo essa mensagem desejando um bom trabalho, um bom serão e um grande debate. Muito obrigada.